Futebol de 5 para deficientes visuais? O Portal Brasil 2016 acompanhou a partida amistosa entre Paulistano e River Plate em São Paulo e mostra como é jogada a modalidade que já rendeu 3 medalhas de ouro para o Brasil em Jogos Paralímpicos. Para quem está vendo, é um espetáculo, é muito bonito, emocionante ver um deficiente visual jogando bola. Então eu achei um esporte diferente, quando eu conheci eu gostei. O Brasil é o país de futebol, então todo mundo gosta de jogar bola. E para mim estar ali dentro de quadra, jogando para mim é um prazer, é paixão. Eu faço parte do grupo de olhos dele, entendeu? Eu fico orientando a equipe na parte da defesa, eu tenho uma área determinada em que eu posso estar atuando, orientando quem está próximo, aonde está, para onde a bola está vindo, e também tenho a função de defender essas bolas, que não é fácil. Interessante é que você tem que usar os seus sentidos, né? Tirando a visão, você tem que escutar bem, ter a sensibilidade de ver o adversário e seus colegas. E aqui para frente eu vou acompanhar mais, né? Antigamente só vi os resultados, né? Se ganhou, se não ganhou, porque eu sou o Brasil sempre, né? Mas agora em 2016 vai ter um fã de carteirinha. Não, 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 não.